Nós tá caçando ao violento, nós vai pular aí dentro pra cancelar CPF de alemão Com ódio sangue fervendo, o AK é barulhento e quem tentar vai tomar a jadão Vai ver o bico descendo, colete, pente e reserva, os amigos puxando a tropa que te mire e não te erra Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia, ou madrugada, os amigos tá pesadão Estratégia acha que tá fraco pra cair dentro do quadrado, se acha que tem peito de aço e vai tomar um monte Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia, ou madrugada, os amigos tá pesadão Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia, ou madrugada, os amigos tá pesadão Tu quer de 5-5-6 ou de 7-6-2 Tu quer tomar agora ou quer tomar depois Quer tomar tirão de perto ou tomar tirão de longe Olha o fuzil que tá no corte do ponto Tu quer de 5-5-6 ou de 7-6-2 Puxa top, puxa top Puxa top, puxa top Ataca senal violento, nós vai pular E dentro pra cancelar, CPF de alemão Com o ódio sangue fervendo, o AK é barulhento E quem tentar vai tomar rajadão Vai ver o bico descendo, colete pente reserva Os amigos puxando a tropa, que te mire e não te erra Rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia Ou madrugada, os amigos tá pesadão Estratégia, acha que tá fraco pra cair dentro do quadrado Se achar que tem peito de aço, ele vai tomar um montão Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia Ou madrugada, os amigos tá pesadão Dá um rajadão de metralha, bota pra voltar na bala de dia Ou madrugada, os amigos tá pesadão O que é de 5, 5, 6 ou de 7, 6, 2? Tu quer tomar agora ou quer tomar depois? Quer tomar tirão de perto ou tomar tirão de longe? Olha o fuzil que tá no corte do ponto O que é de 5, 5, 6 ou de 7, 6, 2? O que é de 5, 5, 6 ou de 7, 6, 2? Puxa a top, puxa a top Puxa a top, puxa a top